Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Isa e no vídeo de hoje eu vou entrar com vocês no Edifício Icon, ver esse evento e contar pra vocês se vale a pena ou não. Antes da gente começar então já deixa seu curtir aí embaixo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e não esquece de ativar o sininho pra não perder nenhum envio porque a gente está rumo aos 100k de inscritos. Já tô aqui toda trajada no meu look da Icon, já que o evento é dessa marca e é um evento que a galera tava muito ansiosa pra ver. Esse evento ele saiu na terça-feira, dia 21 de abril, mas quando a gente entrava na sala tinha uma mensagem falando que o edifício não estava pronto e hoje ele acaba de ser lançado oficialmente. Esse vídeo também vai ter a presença de uma grande amiga minha, a dona Elfa Blossom e a gente vai se encontrar lá no hall da Icon antes de entrar no evento propriamente dito pra vocês também terem aí duas opiniões diferentes sobre o mesmo lugar. Esse é o evento então, pra quem ainda não viu, visite os jardins Icon no Edifício Icon, luxo absoluto encontra sua morada no Edifício Icon, onde o céu não tem limites. Esse arranha-céu de ponta oferece uma vida luxuosa acima das nuvens com um design moderno, vista espetacular e um serviço completo de concierge. Não faço a mínima ideia do que é isso. Compre o seu próprio apartamento Vistária pra fazer parte desse condomínio fechado e acessar os exclusivos jardins Icon dentro do edifício. Junte-se à comunidade mais exclusiva da Icon hoje. Basta ir na loja Icon ou falar com o Theo no saguão do edifício. Pelo jeito aqui então, a gente vai ter que comprar o apartamento e eu vou ter que colocar a vacuna na conta pra poder cobrir esse evento pra vocês e dizer se vale a pena ou não. Porque essa é a minha missão aqui no YouTube e eu vou gastar o meu dinheiro pra falar pra vocês se vale a pena vocês gastarem o dinheiro de vocês ou não. Sem mais longas, então bora entrar no Edifício Icon aqui e ver como que são esses jardins, ver se esse evento tá valendo a pena ou não. Essa é a entrada então do evento. A sala que a gente vê aí logo que a gente entra, gente, é muito bonita. Isso a gente não pode negar, é uma sala que a Ova Kim fez muito bem feita. Olha todos esses detalhes aqui. Ali ao fundo a gente tem o edifício Icon. Aqui a gente tem toda a parte do One World. Isso aqui pra quem não sabe, existe de verdade, tá bom? Isso aqui é um edifício que tem em Nova York, é uma inspiração de lá. Dona Elfa Blossom já está aqui presente comigo. Então a gente tem esse aqui como saguão de entrada do evento da Icon. Todos os morais a gente percebe realmente uma ideia bem de luxo, como o Ova Kim realmente disse. Aqui a gente tem o LKWD que está falando com a gente e é o Theo. Essa é a torre com padrão ouro na vida de luxo. Se você deseja se tornar um residente aqui e acessar a nossa comunidade privada, basta tocar em mim e selecionar espaço para residentes. Então vamos vir aqui no Sr. Theo, ver como é esse espaço para residentes. Provavelmente a gente vai ter que comprar um apartamento. Você precisa possuir um apartamento aqui na Torre Com antes de poder acessar os nossos espaços exclusivos para residentes. Possuímos uma propriedade deslumbrante atualmente disponível. É gente, como eu tinha dito para vocês aqui, eu vou ter que realmente comprar um apartamento de R$ 7.999. É um apartamento bem caro, então eu realmente espero que valha a pena. O que eu não faço por vocês, né? Vocês que gostam de decoração, vocês que gostam de apartamento, esse vídeo é para vocês. Vamos ver se esse apartamento de R$ 8.000 vai valer a pena ou não. Peguei aqui um pacote de avacões, vamos comprar esse apartamento e vamos então conferir o espaço para residentes. Ai, Zé Matheus, estou muito satisfeita em recebê-lo como nosso mais novo residente aqui na Torre Icon. Como residente, você possui acesso a todos os nossos espaços exclusivos. Qual local você gostaria de visitar? Vamos visitar o Jardim Icon, que é o Jardim do Evento. Eu simplesmente amo esse Jardim Icon. O design, as luzes, a vista é incrível. Que fantástico. Será que a gente vai ter algum presente decente nisso aqui, gente? Olha que luxo! Dona Elfa já está entrando aí na sala com a gente. Teve umas pessoas da gringa aqui. Mas é bem bonito o lugar. É bem luxuoso mesmo. Vamos ver aqui a recompensa. Espero que seja um Icon. Icon Tower. Eu não sei o que é isso. Eu acho que é só um pôster de parede. Se for um pôster de parede, eu vou ficar um pouco decepcionada. Mas depois a gente vê ali na loja. O lugar em si é bem luxuoso. É bem bonito. Olha aqui, tem todos os meus negócios de maquiagem. Black Rainbow. Bem interessante a proposta do evento. Eu só achei bem caro. Eu vou comentar que realmente é um lugar bem luxuoso. A gente vê ali alguns modelos da Icon disponíveis pra venda. Então tem o vestido aqui. Esse vestido que é parecido com a da Cinderela. Voltou aí pra loja da Icon. Tem vários modelinhos aqui. O jardim em si é muito bonito. É um trabalho muito bem feito aqui do Ava King. A gente percebe que eles tiveram um cuidado muito grande com a personalização da sala. Olha essa paisagem, gente. Bem bonito o céu ali no fundo. As planchinhas. Eu achei muito bonito. Muito luxo mesmo. Tá muito legal a personalização. Mas é aquele negócio, né? A gente pagou pra entrar nesse evento o que seria equivalente a 8 mil avacoins. É o evento aí do que eles disseram ser luxo, né? Porque eles falaram desde o começo que a proposta do evento era ser um evento de luxo. E realmente eles cumpriram com essa palavra. Não é um evento acessível, não vou falar pra vocês. Eu ainda não entrei no apartamento. Então eu não sei dizer pra vocês se vale. Eu acho que pra galera que faz decoração, que gosta de fazer decoração. Tipo, eu gosto bastante de decorar as casas. Então talvez valha o valor dependendo de como for o apartamento. Mas só pra entrar num evento eu não acho que valha a pena. Poderia ser um ticket mais caro se a ideia era ter um apartamento de luxo, sabe? Normalmente o custo dos tickets dos eventos são aí por volta de 99 avacoins. Podia ser um ticket mais caro, já que era seu negócio de luxo. Mas eu acho que comprar um apartamento pra ter acesso a esse cenário é um pouco demais. Depois, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo decorando a casa. Eu acho que eu vou entrar lá pra ver se vale a pena realmente o apartamento. Vou convidar a Dona Elfa aqui pra ir comigo. E aí a gente encerra o vídeo de hoje com essa análise. Tô aqui pra gente realmente definir se o evento vale a pena ou não. Porque na verdade o ingresso pra esse evento é um apartamento bem carinho. Eu acabei de entrar aqui com vocês, então, nesse apartamento que eu adquiri. Aqui é o hall de entrada do apartamento. Eu achei bem bonito, tá vendo? Tem lobby aqui. Então, essa parte provavelmente vai poder ser decorada. Aqui a gente tem a saída pro jardim. Então, se eu clicar aqui, eu vou pro meu jardim. Com a área não foi encontrada, eu acho que porque ainda o evento está em processo, né? Mas a gente consegue já ter acesso ao apartamento. Então, aqui a gente tem uma área de compra da loja mesmo. Aqui do apartamento, a gente tem outro hall que tá trancado. Eu acho que é um espaço de obras. Até agora, assim, nada demais. É um hall bem luxuoso. Mas não é o nosso apartamento em si, né? O nosso apartamento, ele está aqui. Essa é a parte mesmo que você entra. Isso aqui eu achei muito bacana da porta abrir assim. Porque fica um negócio bem chique. Aqui a gente já tem uma das salas do apartamento. Tem uma recompensa. Vamos ver o que que é. Otomana Andres Selechal. Não faço a mínima ideia do que seja isso. Mas tudo bem. Como a Elfa mencionou ali, é um apartamento bem diferenciado. É um apartamento aí que a gente não tá acostumada a ver na bequim. Olha aqui o detalhe. Vou até colocar na câmera pra vocês. A gente tem essa janela com essa vista pra parte de baixo. Achei isso muito interessante. Realmente, essa proposta de luxo do Avaquinha aí com o apartamento foi cumprida. Pelo menos aí nas salas. Achei o tamanho da sala até agora um tamanho bom. Um tamanho bem grande. Vamos dar uma olhada aqui nas outras partes. Isso aqui eu acho que seria a sala principal, né? Olha, já tem uma lareira bem chique, bem rica. Temos aqui também uma vista panorâmica, gente. A gente tava lá embaixo, sabe? Eu vou até colocar na câmera aqui. A gente tava lá embaixo. Pegamos o trem aqui. E saímos nesse apartamento. Tudo aquilo ali, onde tá saindo esses negócios de energia eólica ali. Essa estradinha é onde a gente tem o hall de entrada. Então é um apartamento, assim, bem legal. É bem diferente. A cozinha aqui já tá praticamente montada. Uma cozinha muito grande, bem rica. A gente tem ali a ilha. A gente tem aqui outra parte da moragia. A vista é a melhor realmente. O céu é muito bem trabalhado. Olha a cor desse céu. Meio pôr do sol, assim, sabe? Tá maravilhoso. A cor do céu é linda. O apartamento é muito bonito. Já vem com uma quantidade considerável de coisa. Eu acho assim, como eu tinha dito pra vocês no começo. Isso aqui vale se você gostar de decorar, sabe? Se você não gostar, pra comprar só pra participar de um evento, eu não acho que vale muito, não. Aqui a gente tem outra área, que eu acho que aqui poderia ser a área do quarto, né? Porque já que tem uma portinha aqui, aqui seria mais ou menos um banheiro. Esse apartamento não tem nenhum tipo de imobília no banheiro, nenhum tipo de chuveiro, nada disso. Então você vai ter que decidir. Eu acho que esse cômodo aqui serviria melhor de quarto, porque já tem um quarto com banheiro. Faz tipo uma suíte, né? Já que é pra ser ideia de luxo. Vamos ser bem no luxo mesmo. Essa outra porta aqui, eu não sei exatamente o que fazer com ela. É uma área bem legal também. Poderia ser um quarto de hóspede, um estúdio de gravação. Eu achei muito legal essas portinhas abrirem assim, pra você passar. E eu não sei se vocês repararam que os quartos, eles têm ar-condicionado. E quando você chega perto, ele fica verde. Ó, ele tava vermelho. O pontinho ali do ar-condicionado, ele ficou verde a hora que eu entrei no cômodo. Eu vou colocar aqui pra vocês. Reparem isso. Que o ar-condicionado ali, ele tem um ponto verde e um ponto vermelho. E aí, quando a gente entra no cômodo, ele liga o verginho. Eu achei isso muito legal. Realmente, aí, um cuidado muito grande. Novamente, ideia de luxo do ave aqui. Não vale pra quem não gosta de decorar, mas pra quem gosta, isso aqui é um apartamento completamente diferente de tudo que a gente já viu. E é com essas opiniões aí que eu encerro esse vídeo sobre o evento da Icon de hoje. Sobre o evento do jardim e sobre o apartamento que você precisa comprar pra ter acesso a esse evento. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar essa curtida aí embaixo. Se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E ativar o sininho pra não perder nenhum envio. Eu vou deixar o vídeo da Elfa aí embaixo, pra vocês assistirem também o que ela falou sobre o jardim de sobre o evento. E vocês também podem deixar aí as opiniões nos comentários pra mim, dizendo o que vocês acharam. Se vale a pena, se não vale. Compartilha aí embaixo comigo as opiniões que vocês tiveram sobre esse evento no geral. E é isso, meus queridos. Vou ficando por aqui. Um beijão. Adoro vocês. E até o próximo vídeo. E aí